Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cecília Schoeli e eu tô aqui para convidar vocês para conhecer um novo curso de compliance oferecido pela Unidon Bosco em parceria com os professores do CPJM da UERJ. Esse curso tem por objetivo primeiro estabelecer bases sólidas para você compreender um tema, discutindo por exemplo a questão da responsabilidade das pessoas naturais, os aspectos criminológicos, a influência das leis estrangeiras e a lei anticorrupção brasileira. Você vai aprender também como o compliance é aplicado na prática, os pilares de um programa efetivo, passando pelo papel da alta direção, do compliance officer, até a importância de mecanismos de controle, como canais de denúncia e auditorias. Além disso, você vai ver também como as novas tecnologias e desafios do momento atual influenciam a atividade das empresas e como isso pode ser importante para você repensar o compliance dentro da sua empresa. Dessa forma, o curso tem como objetivo atender você que lida com o compliance no seu dia a dia e que quer aprofundar os seus conhecimentos, mas também que está iniciando os seus conhecimentos nessa área e perceba a importância de escolher um curso de qualidade. Eu estou muito animada com esse projeto e eu espero por você.